Música Na verdade o sommelier era o burro de carga. A palavra de um francês arcaico era o burro de carga, carregador das bebidas, até que virou a pessoa que carregava as bebidas, e aí o responsável pelo serviço das bebidas, e obviamente naquela época os banquetes eram o vinho. E o vinho sempre teve ligado à questão de restaurante, de serviço e tal. Então a função é muito antiga, mas com cerveja é mais recente. Mas o sommelier, desde sempre, ele está ligado ao serviço de bebidas. Então a palavra serviço e sommelier tem que andar juntas o tempo inteiro. O sommelier ele cuida dessa... Ele é meio que a ponte entre o produto e o consumidor final em todas essas esferas de serviço que desenvolve temperatura, copo, harmonização, toda essa parte. Hoje existem vários cursos de formação, você inclusive é professora também, mas também existe muita confusão sobre o que é isso, sobre o que é trabalhar como cerveja. Como que você vê isso, esse mercado e essa confusão também? Essa é uma das minhas bandeiras, todo mundo sabe que eu levanto essa discussão, porque o curso não deveria chamar curso de sommelier de cerveja, porque deveria ser um curso de cerveja. Mas claro, é muito mais comercial você falar que é um curso de sommelier de cerveja. Ensina todas as coisas que um sommelier de cerveja precisa saber. Porém, eu sempre falo, se você é um médico e fez um curso de sommelier de cerveja, você vai continuar sendo médico, você não virou um sommelier de cerveja. Porque sommelier é uma profissão, foi sancionado isso em 2012, então você pode ser registrado como um sommelier. Então não é... a sua profissão tem que ser essa. E aí o curso causou essa grande confusão, que qualquer pessoa, da dona de casa ao médico, vai lá, faz o curso de sommelier, tem curso de sommelier de 15 dias, e a pessoa faz um curso de sommelier e em 15 dias ela fala, ai, virei sommelier. Aí ela chega na mesa e fala, ai, você gostaria de alguma ajuda, alguma sugestão? Ai, não precisa, sou sommelier. Eu falo, ai, que incrível, tipo, onde você trabalha? Minha primeira pergunta é, onde você trabalha? Se essa é a sua profissão, onde você trabalha? Ah, não, eu fiz um curso e tal. Eu falo, ai, tá bom, ótimo, você não é sommelier, você é médico publicitário? Ou então você é um médico que entende muito de cerveja, agora sommelier é uma profissão. A gente fala bastante da consciência gastronômica, porque tem muitos cervejeiros que só gostam de cerveja, só falam de cerveja, e aí fica falando, ah, porque fica xingando a cervejaria tal, porque o outro só uma cerveja com milho, porque, ah, não sei o que, tem conservante. E aí você chega no bar dessa pessoa e tem um prato com aquelas caldas em pó, vai? Pra não falar os nomes exatamente. Então, assim, acho que se você entra numa esfera de sabor, não tem como ser pra uma direção só. Então, no curso que eu dou aula, inclusive, que chama Science of Beer, a gente tem aula de coquetelaria, tem aula de vinho, tem aula de café, porque o profissional de cerveja, ele é o que mais tem que entender de outras bebidas. Quem entende de vinho, ele tá bem entendendo de vinho só. Mas cerveja, eu tenho cerveja com café, cerveja envelhecida em barril de uísque da região de Jura, eu tenho cerveja com chá lá, precisa do Sochum, eu tenho, sei lá, cerveja com levedura de cachaça. E, então, o cervejeiro, ele tem que entender dessas outras bebidas também, porque, senão, o que adianta você só entender de cerveja, você só falar de cerveja, e aí, se vai falar de harmonização, a pessoa comeu arroz e feijão a vida inteira e não gosta de nada, não gosta de provar coisas. Então, você não vai trabalhar com harmonização, você pode ir pra produção, você pode ir pras outras áreas. E essa parte das bebidas, que sim, se uma cerveja custa 200 reais a long neck, porque ela tem o tal chá, eu preciso tomar e saber se tem a nota do tal chá. Agora, se eu não faço ideia do que é aquele chá, não vou conseguir avaliar se vale 200 reais aquela garrafa ou não. Então, por isso que a gente reforça muito isso em sala de aula também, pra eles abrirem o paladar pra todas as coisas sensoriais. A gente tá falando um pouquinho sobre a profissão e a maneira como ela é enxergada, e eu acho que hoje, para além da cerveja, tem uma conversa muito grande sobre fazer o que se ama. Supostamente é o melhor caminho, é o único caminho possível. Sem medo da felicidade, né? Daquela trabalho com que você gosta e nunca mais tem que trabalhar um dia da sua vida. Verdade? Não. Olha, vou falar por mim, eu não posso reclamar. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. E não é só pela cerveja, mas esse ambiente de gastronomia. Eu viver em bares e restaurantes é um negócio que, pra mim, é mais do que o suficiente. Mas, dentro da área tem vários campos. Então, você pode ir pra produção. Tem uma questão do trabalho braçal, você vai carregar saco de malte de 50 quilos, você vai entrar dentro de um tanque pra lavar, você vai trabalhar de galocha, né? Você vai pra produção, é isso. Você vai pra área comercial, que a gente tava falando, é onde geralmente abrem as vagas. Gente, ser vendedor não tem nada a ver com gostar de cerveja. O espírito de vendedor que é exigido numa importadora, numa cervejaria, é um espírito de vendedor como se você estivesse vendendo qualquer outra coisa. A diferença é que se você entender de cerveja, você vai estar nesse ambiente também. Então, tem muita gente que acaba indo pra área comercial e acaba desistindo, porque não é nada fácil e você ainda depende da sua comissão e tal. E o mercado de cerveja mistura muito isso, paixão, né? Então, assim, é muita paixão e muitas vezes tem pouca gestão. E também tem muita gente que me manda mensagem no Face. Ah, eu vou lá, ai, nossa, porque Carol, tô querendo largar tudo e trabalhar com cerveja. Falou largar tudo, falou, não, pelo amor de Deus, não larga tudo. Espera, tenta fazer um processo de transição, porque o mercado ainda é muito pequeno. Esse universo de cervejas que a gente fala é menos de 2% do mercado. Essa parte milionária da cerveja são esses outros 98%. 2% do mercado só. Então, as micro cervejarias são micro, são pequenas. Tem muitas cervejarias que alguém que largou, tudo bem, e abriu uma cervejaria e vive daquilo e trabalha, e você vê que a pessoa tá ali de domingo a domingo, e tem muito cervejeiro que às vezes eu converso e falo, olha, eu só não desisto porque agora não tá dando, assim, porque é um trabalho muito puxado. Não sei se as pessoas sabem, assim, mas do preço de uma cerveja, 70% dela é imposto. A menor parte dela vai pro cervejeiro, vai pra quem tá lidando diretamente com aquilo. Então, não rola essa grana toda que todo mundo acha que é incrível e tal. E aí, tem pessoas que me falaram que, ah, larguei tudo e tô trabalhando com cerveja. Aí a pessoa fala, ah, tá bom, tô ganhando um salário de 1.200, 1.500 reais, não pago meu celular, não pago minha gasolina, e eu tenho 1% de comissão. E eu falo, meu, tudo bem, você tá feliz? Eu acho que se você tem 20 e poucos anos, não tem filho, não paga aluguel, sei lá, acho que a hora é agora, vai lá, se mata. Porque eu também falo, eu comecei assim, meu primeiro trabalho foi ser garçonete. Eu pego minha carteira, meu registro era 524 reais na carteira. E eu trabalhava das, tinha dia que eu chegava lá 11 da manhã, saia 3 da manhã, e a médica falou, ó, você tá quase diabética, você tá quase anêmica, você tá abaixo do peso. E aí, mas você tá feliz? É isso? Tá feliz? Tá tudo certo? E eu morava longe ainda, eu tinha um acordo com um taxista, porque eu tinha medo de... A gente tem medo, a gente tem medo de sair 3 da manhã. E aí eu gastava sei lá o quanto de táxi pra ir embora e... Mas assim, é o começo. E eu tive que passar por isso pra chegar aqui hoje. A chegar aqui. Né, gente? Chegar aqui, vamos... Peraí, gente. É só... Super. Eu só não tô passando esse perrengue atualmente, mas... Eu continuo tendo problema com peso, eu continuo tendo problema com imunidade, eu continuo com tudo isso. Não tenho vida pessoal, se eu tivesse casada com um filho, alguém já tinha me largado. Tranquilamente. Então, não tenho... Então, não tem... É uma área que é difícil porque... Acho que talvez se eu tivesse essa carreira, esse histórico no direito, na publicidade, talvez eu estivesse muito mais confortável do que... Eu trabalho com isso há 10 anos e... Claro, a gente tem questões de o que você quer da vida. Mas assim, não tem uma... Não é uma vida uh-huh, Ê, tô aqui há 10 anos, tá tudo sossegado, vamos lá, mercado cervejeiro, todo mundo rico. Tipo, não. E a grande confusão é que muita gente que tem cervejaria já era muito rico. E aí as pessoas acham que a pessoa tá rica porque abriu cervejaria, mas não é isso. Tem muita gente que tem cervejaria e aquilo ali é uma grande brincadeira que tá vivendo de outras coisas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti